Na unidade da Embrapa Clima Temperado em Pelotas, foi apresentado um sistema de destilamento para os agricultores. Use usinas sociais inteligentes. Significa a introdução dos agricultores, pequenos e médios agricultores no mundo do bioetanol, com uma situação de extrema sustentabilidade. Utilização de todos os subprodutos no processo, o que caracteriza um aproveitamento total. Hoje a Uzi conta com uma ideia que participa desde o plantio da matéria-prima estratégica, passando pelo tratamento químico, passando pelo tratamento na destilaria. E terminando no processo de beneficiamento dos subprodutos como fonte de alimentação animal. Desenvolver e inovar com vistas a conferir a sustentabilidade ao produtor rural, a agroenergia vem como forma de minimizar custos na agricultura, sem agredir o meio ambiente. O projeto contempla o lado da sustentabilidade ambiental, ou seja, não existe impacto ambiental nesse modelo. Todos os subprodutos deles são utilizados de uma forma racional, com utilização de biopolímeros na parte de vinhotos e vinhaças, que para nós são termos que hoje nós já substituímos como coprodutos. E é um sistema extremamente flexível, porque ele permite trabalhar com várias matérias-primas. Então é possível produzir o álcool a partir do amido, que seria o caso aqui que a gente está testando, da mandioca e da batata doce, e através da sacarose, que seria o caso da cana-de-açúcar e do sorgo sacarino. Então isso é uma versatilidade dessa micro destilaria, de poder adaptar conforme a propriedade ou a região, as matérias-primas que são mais afins com essas regiões, fazer a produção do álcool a partir dessas culturas. A Embrapa, na Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul, vem desenvolvendo ações de pesquisa na agroenergia, para aprimorar a qualidade do biocombustível. Desde 2003, trabalhando dentro dessa área de agroenergia, então nós temos duas linhas fortes de pesquisa, uma para a parte de produção de biodiesel e a outra para a produção de álcool. Os materiais que estão sendo testados aqui no Rio Grande do Sul, clones e variedades de cana que vieram da Ridesa, no Paraná, estão sendo avaliados aqui na região para ver a adaptação desses materiais, buscando alternativas, cultivares, para a produção de álcool aqui na região. Nós estamos aqui na área experimental da cana-de-açúcar, onde foram plantados 224 clones e variedades em maio de 2007. Esse material, então, está com pouco mais de 12 meses. A partir do plantio, nove meses. Nós temos materiais aqui com ciclo médio, material com ciclo precoce. Então, inicialmente, foram plantados esses materiais aqui em pelotas. E a ideia é selecionar os 20 melhores, considerando produção de colmo, produção de briques, a tolerância a doenças. A gente notou aqui que tem material que deu problema de acamamento. Embora a gente tenha tido também, em função desse ciclone, ventos extremamente fortes, que são atípicos aqui na região, mas o material acamou bastante. Então, a ideia é destacar aqueles que não acamaram, aqueles que foram resistentes à ferrugem. Estão aqui para dar uma ideia do material que foi bastante atacado pela ferrugem. Então, dá para comparar com outros materiais que estão com uma sanidade bem melhor que as folhas. Um exemplo do material com uma sanidade de folha muito boa. Então, mostra justamente a variabilidade desses materiais. Sanidade é uma das características que está sendo avaliada. Cerca de 20 pessoas ligadas ao setor de agroenergia, entre produtores, empresários, técnicos e estudantes, assistiram a palestra sobre clones e variedades de cana-de-açúcar. E a energia de fome, porque isso aqui significa material estocado. Muito interessante, porque você tem uma ferramenta a mais hoje para agregar dentro da propriedade, você transformar o seu grão em álcool e em ração animal. E você vai vender ele, então, como proteína lá na frente. E você ainda vai ter o álcool para utilização própria, para vários, tem várias colocações para esse álcool. Então, é uma ferramenta muito interessante, me pareceu ser um equipamento muito simples de trabalhar, de operar, e que pode agregar um valor muito forte na propriedade. Muito interessante. E com isso, a gente pretende, então, nos próximos anos, fazer com que inserir o segmento da agricultura familiar nesse contexto de produção de energia. E com isso, a gente pretende, então, nos próximos anos,